Eu não falei pra vocês, agora vai! Dance nessa pisada que a gente vai dar levada no compasso do baião É a banda fomomaião que o poupão acha melhor É a banda fomomaião que o cabra dá no gogão É a banda fomomaião que o poupão acha melhor É a banda fomomaião que o cabra não fica só Tá bonito demais, gente boa! Do meu Ceará! Na pisadinha gostosa, vai! Tchá, tchá, tchá! O chamego dança a bola no pinicado gostoso da mão da fomomaião Dance alegre o forrozeiro, marcando o passo ligeiro a emoção do fomom É que logo sua neguinha se junta com a sua bichinha, tua dama até o chão Eita fomomaião que o cabra dá no salão Dance nessa pisada que a gente vai dar levada no compasso do baião É a banda fomomaião Que o povão acha melhor É a banda fomomaião Que o cabra dá no gogão É a banda fomomaião Que o povão acha melhor É a banda fomomaião Que o cabra não fica só É a banda fomomaião Que o povão acha melhor Que o cabra dá no gogô É a banda forró maior Que o cabra não fica só É a banda forró maior Que o cabra não fica só É a banda forró maior Que o cabra dá no gogô É a banda forró maior